Olá! Já ouviu falar da técnica do swaddling ou do embrulhar o bebê? Então fique connosco e acompanhe este vídeo. Em ecografia, nós conseguimos ver que o bebê está sempre muito apertadinho na barriga da mãe. A técnica do swaddling ou do embrulhar o bebê é precisamente dar algum aconchego e conforto ao bebê tal como ele estava na barriga da mãe. Nada mais é do que através de um pano embrulhar o bebê de forma que ele fique bem apertado e aconchegado. Para além do embrulhar, a swaddling pode ter também outras finalidades. Proteger o bebê do sol, usar a swaddling como espaço para o bebê se deitar, quer seja no infantário, numa casa de amigos a quem vamos ou pode ser usado também na amamentação para resguardar a privacidade da mamãe. Para fazer a técnica do swaddling vamos precisar de uma manta de pano ou de uma swaddling que nada mais é que uma fralda de pano de 1,20 por 1,20, esta em especial é constituída apenas por fibras naturais, tem 70% de bambu e 30% de algodão. Para além da swaddling precisamos obviamente do nosso bebê. Vamos então ver como fazer a técnica do swaddling. Com a nossa swaddle vamos pegar na ponta superior e fazer um triângulo ficando esta com forma de diamante. Vamos pegar o nosso bebê e colocar na linha superior do triângulo que fizemos e vamos deitar o pescoço sobre esta linha. Vamos alinhar um braço ao longo do corpo e vamos cruzar uma ponta por baixo do braço e ao longo do corpo do bebê. Vamos pegar na ponta inferior da swaddling e vamos passar por cima do ombro tendo cuidado depois de arranjar o braço e de o alinhar com o restante corpo. A última ponta cruzará todos os cruzados feitos e fica por baixo das costas do bebê, ficando assim o bebê completamente preso. Precauções de segurança. Não deixar pontas soltas, mas deixar o suficiente para que esteja confortável e consiga mexer a anca, as pernas e respirar normalmente. Não sobreaquecer. Usar apenas quando o bebê não está tranquilo e deitar o bebê sempre de barriga para cima. Bom dia! Obrigado.